E aí fantasmas! Sejam bem-vindos ao Ligengar e aos pokémons mais raivosos, zangados ou furiosos de todos os tempos. Chame como quiser. Só que vou deixar os lendários e míticos de fora desse vídeo, porque senão só ia dar eles, né? E se tiverem outras sugestões de tema, comentem aí embaixo. Não esqueçam de deixar o like clicando no joinha e bora pro vídeo. Começando pelo Primeape, quem já viu a primeira temporada do anime vai concordar comigo. Nosso herói Asketium tinha um desses que era extremamente violento, não gostava de obedecer as ordens de seu treinador e perdi o controle de sua raiva muito facilmente. Isso tudo é comprovado por suas Pokédex. Nos jogos existem as informações que Primeapes ficam irritados se você olhar nos olhos deles, se você se aproximar deles ou se você correr. Então não tem muito jeito. Ele vai ficar bravo e perseguir qualquer um que olhar na sua direção. Nesse estado, a circulação sanguínea do Pokémon acelera, tornando seus músculos mais robustos, aumentando a sua força física, só que por outro lado, deixando o Primeape menos inteligente. E é por isso que ele fica sem controle de suas ações. Seguindo com o Dodrio e o monstrinho de três cabeças está aqui, mais especificamente por conta da cabeça central. Essa é a que representa a raiva, enquanto as duas outras são as cabeças da tristeza e da alegria. E cada uma delas possui além do próprio humor, o próprio cérebro, fazendo com que elas sempre estejam em conflito. No entanto, quando decidem trabalhar em conjunto, podem ser muito fortes e poderosos. Se as três cabeças do Dodrio estiverem olhando em direções opostas, é um sinal que o Pokémon está em guarda e pode bicar você caso se aproxime. Além disso, costumam bolar juntas planos complexos e durante a noite, uma das cabeças sempre se mantém acordada, para ficar de guarda enquanto as outras duas dormem. Agora temos o Taurus, que não apenas é violento, como gosta de provocar uma treta. As três caudas que ele tem ajudam a atiçar seus instintos mais primitivos. E uma vez que esse Pokémon começar a correr e acelerar, ele não vai parar por nada nesse mundo, até que acerte alguma coisa com seus chifres. Isso rola entre os Taurus também. Manadas desse Pokémon costumam presenciar brigas entre seus membros pela disputa da liderança. E eles se orgulham de ter os seus chifres repletos de cicatrizes. Curiosamente, no anime de Sol e Lua e nos jogos que se passam na região de Alola, os Taurus são mostrados mais tranquilos, sendo usados inclusive como montaria. Pesquisadores acreditam que o clima agradável do continente tenha colaborado para amenizar a personalidade forte dessa espécie. Geraligator é o próximo Pokémon dessa lista, sendo um dos mais intimidadores monstrinhos de todos os tempos. De forma geral, ele possui um comportamento agressivo inspirado no animal que serviu como base para o seu design, os Alligators. Quando caça, Feraligators usam seus dentes para primeiro prender uma presa e depois sacode a cabeça para destroçá-la. Suas poderosas mandíbulas fazem que a mordida desse monstro seja absurdamente forte, tornando praticamente impossível que um alvo escape depois de ser acertado. Já em batalha, Feraligator costuma abrir a boca para intimidar o seu adversário. Esse também é um Pokémon muito traiçoeiro, pois costuma se mover vagarosamente, dando a falsa impressão de ser uma espécie lenta. Só que na hora de dar o bote, Feraligator vai a milhão para cima do seu alvo. Continuando com o Sharpeedle, conhecido como o Valentão dos Mares Pokémon, ou Gangue dos Mares quando andam em bando, ou ainda Pokémon Brutal segundo sua Pokédex. Sua boca é como a de um tubarão, completamente cheia de dentes triangulares e super afiados, organizados em múltiplas fileiras. É dito que eles podem rasgar até mesmo o mais resistente metal. Então você já imaginou o que os Sharpeedles fazem com suas presas, né? E esse monstrinho também é super rápido, podendo atingir altas velocidades, mas sendo incapaz de nadar por longas distâncias. Por isso mesmo, a sua caça precisa ser certeira, seu corpo é coberto por cortes e cicatrizes, marcas de suas batalhas. Ainda é capaz de Mega evoluir, ficando mais forte e mais hostil, mas também optei por deixar as Megas de fora desse vídeo, porque senão só ia dar elas por serem, em sua maioria, extremamente violentas. Ainda em Hoenn temos o Camerupt, coincidentemente o mascote da outra equipe vilã da região, a Team Magma, já que o Sharpeedle é símbolo da Team Aqua. Camerupt é um camelo com corcovas de vulcão, por isso armazena no interior de seu corpo uma lava derretida que pode atingir temperaturas muito altas. E como foi mostrado no anime, dependendo da forma que ele for acertado e em qual parte do corpo, Camerupt fica extremamente nervoso, fazendo esses pequenos vulcões entrarem em erupção. Além disso, caso o magma se acumule em grande volume, Camerupt também irá entrar violentamente em erupção. E isso acontece, pelo menos, uma vez a cada 10 anos. Agora vamos com o Basculin, mais um predador aquático e catalogado na Pokédex como Pokémon hostil. E eles são tão raivosos que quando um cardume de Basculin surge em um lago, toda a forma de vida desse ecossistema será destruída pelos afiados dentes desse peixe. A exceção são os Corphys e sua evolução Crodant. Além disso, Basculins brigam contra outros de sua própria espécie. Eles são divididos entre os com listra azul e com listra vermelha. A rivalidade entre esses Basculins é tanta que, caso se encontrem, começaram uma briga sem fim instantaneamente. O motivo disso, geralmente, é o domínio de um território. Seguindo com o Crocodile, o Pokémon intimidador na Pokédex. E não é só o visual dele que lembra o de Feraligator, não. Ambos nunca deixam uma presa fugir, pois caçam de uma forma semelhante. O Crocodilo também tem uma personalidade violenta e costuma tentar reprimir com a sua boca qualquer coisa que se move em sua frente. Quando prende uma vítima, Crocodile se contorce todo e gira no próprio eixo para rasgar o corpo dela. A diferença entre os dois é que os Feraligators habitam ecossistemas marinhos, enquanto o Crocodile é mais encontrado em desertos. Mas mesmo com areia, se ele avistar um possível alimento numa distância de quase 50 quilômetros, ele irá mergulhar e nadar como se estivesse na água, até alcançá-lo e mastigá-lo. Mais um inicial dessa lista é o Incineroar, que foi inspirado nos praticantes de luta livre, o que já indica uma postura briguenta, né? E sua Pokédex confirma isso. Ela diz que o Pokémon tem uma disposição violenta e até mesmo egoísta e desobediente. Mas dependendo do humor do Incineroar, nem adianta o seu treinador lhe dar comandos, porque ele não ouvirá e irá tratá-lo com total indiferença. Nesse estado, Incineroar ataca lançando socos ferozes e chutes furiosos a esmo, além de soltar fogo pelo umbigo e por esse cinturão de chamas que possui. E pra finalizar o vídeo de hoje temos o Crabominable, outro Pokémon natural da região de Alola. E ele tem alguns traços parecidos com a personalidade do Primeape, o primeiro monstrinho do vídeo de hoje. Tal qual o macaco, Crabominable às vezes perde o controle e antes mesmo de parar pra pensar, já sai socando e golpeando tudo à sua frente indiscriminadamente, colocando até mesmo grossas paredes de gelo abaixo. Por outro lado, o ponto positivo é que, segundo registros, avalanches podem ser revertidas pelos ataques dessa espécie. Em tempos de desespero, o Abominable pode até mesmo arrancar as próprias pinças e arremessá-las como foguetes. Mas agora sim, fantasmas, por hoje é isso. Se lembrarem de outros Pokémon raivosos ou furiosos, comentem aí embaixo, porque eu posso fazer novos episódios dessa série, beleza? Não esquece de deixar o seu like clicando no joinha, porque só assim eu sei que vocês curtiram esse conteúdo. E aproveitem pra ativar o sininho de notificações e, claro, se inscrever no canal. Assim o YouTube entende que você quer ser notificado dos nossos próximos vídeos, sem contar que tudo isso me ajuda demais com a divulgação e com o crescimento do canal. Então, se você curte o Ligenga, apoie, pô! É de graça e muito rapidinho. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Tem Twitter, Twitch, Facebook e Instagram. Elas estão aparecendo agora aí na sua tela, então é só procurar o Ligenga por lá. E por fim, se puderem ainda, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do Ligenga com os amigos, clicando na setinha aí no Play do YouTube. Sério, fantasmas, eu tô fazendo muito vídeo especial e eles estão saindo quase todos os dias. Então eu suspeito que de pelo menos um deles, você vai curtir. Daí é só escolher qual é o seu vídeo favorito e compartilhar ele pelas redes sociais. Dessa forma, vamos transformar todos os seus amigos em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima. Ei, eu sou o Ash Ketchum e esse foi mais um vídeo do Ligenga. Se inscreve aí no canal pra não perder os próximos, tá legal? Tchau! Pokebola, vai! Tchau! Tchau!